Está aqui a Mariana nesse momento, então troca aí das duas jogadoras. Mariana no saque. Sassá, ela toca no bloqueio e cobre o bloqueio por trás. 20º ponto do Osasco. 20 a 16. Sassá. Passou bem ali a Deise. Subiu para atacar a Cissa, buscou Camila Bright. Carol Albuquerque. Jaqueline atacou mais uma vez, ela foi bloqueada. E ficou no bloqueio da Cissa, que entrou justamente na inversão dos 5 e 1. Com o bloqueio triplo, foi a Cissa quem pegou. Já contribuindo aí, né? Com a eficiência da substituição feita pelo Mauro Graço. Jusciele vai para o saque. Camila Bright. Levantamento bom, ataque da Jaqueline, mas o bloqueio da Natália Martins. No seu ataque. Vai sacar a Jusciele. Passe ruim. Thaísa foi quem levantou. A Natália entrou estourando como queria o Luiz Omar de Moura. Entrou estourando para cima do bloqueio. Agora a recepção não funcionou. Ainda bem que a Natália foi eficiente e acabou consertando o problema na virada de bola. Próxima quarta, sete da noite, primeira partida na final do Campeonato Paulista de vôlei. O Pinheiros aguarda o vencedor de São Caetano e Osasco. Bola no fundo de quadra. Thaísa ficou paradinha ali esperando e torcendo para a bola sair. Décimo nono ponto de novo a Nati Martins. Cheyla e Fofão voltando no time de São Caetano. Está desfeita a inversão então. Cissa e Ana Maria voltam para o banco de reservas. Vai a Fofão para o saque. Um saque tático ali. A Sassá passou na mão. Um ataque da Denízia fugiu na China com a Carol Buquerque. Espetacular o ataque. O bloqueio era duplo para cima dela, o que aumenta o seu mérito. Quando ela fecha o perdão. O bloqueio era simples. O Viciário não conseguia acompanhar. Um lindo ataque em diagonal da Denízia, que marca o seu quarto ponto. Carol Buquerque vai de novo para o saque. Deise. Cheyla. A Melabrach fez uma defesa de goleira. Sassá pingou a bola. Fofão na cobertura. Levantamento para trás. Deise atacou. Tenta controlar a bola. Sai. É ponto da equipe do São Caetano. A Deise de novo entrou bem no jogo, hein, Marquinhos? Sem dúvida. Passou bem. Agora atacou essa bola. E foi a Sheila. Não foi nem a Deise. Mostrando uma variação, né? Que bola de craque batendo lá de dentro da bola com muito efeito. Uma na diagonal e uma na paralela. Deise sacando. Natália, a bola batendo, o bloqueio pingou. A Denízia muito esperta. A Denízia está rápida demais na rede. E ela é muito esperta mesmo. Eu sou um bom adjetivo para ela, porque ela na rede é impressionante, como está sempre alerta, sempre agressiva. É uma jogadora de meio em ascensão. Thaís, camisa 7, no lugar da Sassá, time de Osasco. Aumentou um pouquinho o poderio de bloqueio, né? Aumentou a altura da rede ali. O Luiz Omar de Moura. Fofão. Giu porque a Fofão conseguiu levantar agora essa bola. Bom ataque. A bola vai para o chão. Saiu bem ali a Natália. Tem a importância da Natália e da Thaísa para a equipe de Osasco. É, o Mauro Graça está na expectativa agora, em primeiro lugar, é claro, de uma virada de bola. Depois que o seu bloqueio faça a diferença. O fundamento tem funcionado nas últimas partidas, né? Mas é uma tarefa árdua. A equipe de Osasco está um pezinho já na vitória do primeiro sete. Jaqueline sacou a ponto do sete para a equipe de Osasco. Fofão levanta. O ataque da Mariana fica na rede. E é isso aí. 25 a 19, final do primeiro sete. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. E aí, tá ligado? Esporte, fração de segundos. Camila Bright, Carol Boquerque, deu um gancho lindo na bola. E pior, né? Tem que tomar uma decisão ignorando a pressão das jogadoras, da torcida. Não é fácil a vida de árbitro, não. Mais uma vez para a gente ver. Olha só como é que ela toca no solo, toca na mão da Deise e sobe. Vimos a Juliana voltando ali para o local destinado às reservas. A Denízia está no jogo. Saque da Denízia. Desculpe, saque da Thaísa. Essa bola vai voltar. Mariana. Carol. Bom ataque da Jaqueline. Jaqueline aproveitando bem, Sérgio Maurício. Aproveitando bem o posicionamento da Fofão na rede. Tirando rápido para paralelo. Olha só. Como ela acelera o golpe. E pega no meio, melhor dizendo, entre a Gissieri, que chegava atrasada, e a Fofão, que é o bloqueio mais baixo de São Caetano. A aceleração do movimento final da Jaqueline contribuiu com um importantíssimo ponto de Osasco, que vai mexer. Ana Tiene, camisa número 15, levantadora da nova geração da seleção brasileira. Está em quadra. Saiu a outra levantadora, a Carol Albuquerque. Só para aumentar essa altura de bloqueio aí, né? Tirou a Carol, botou na Tiene 1,88m e meio. Saque da Thaísa. Jussieri, bom bloqueio da Jaqueline. Jogo empatado mais uma vez no ginásio Lauro Gomes. Jaqueline crescendo muito também, a partir da metade desse set. Amigo de casa se lembra que no primeiro set ela foi muito bloqueada. Não foi uma jogadora efetiva para a equipe de Osasco. Embora seu time tenha vencido, mas nesse momento não. Joga muita bola a ponteira Jaqueline. Mauro Grasso inverte tudo. Cissa e Ana Maria estão em quadra. Ana Maria levantadora, camisa 9. A Cissa tem a camisa número 17. Saíram a Fofão e a Shelly. Ele desfez aquela rede de 2, né? E agora fez uma rede de 3 com a Ana Maria no fundo. Exato. Um lado fortalece o bloqueio e o outro fortalece o ataque. Foi o que fez o Mauro Grasso, fortalecendo o seu ataque. Thaísa sacando. Passa da Sueli na mão da Ana Maria. O ataque deu defesa ali com a Sassá. Thaísa foi quem levantou. Jaqueline fez passar. Deise no esforço. O ataque da Cissa. Bola boa. Ponto do São Caetano. Cissa pela entrada da rede. Muito bom o trabalho das duas jogadoras que entraram. Era uma jogada difícil. Ana Maria optando bem pela Deise na entrada. Perdão, pela Cissa na entrada. E a Cissa confirmando o ponto. As duas jogadoras que vieram do banco. Uma jogada complicadíssima. Entraram com personalidade. Famosa jogada panela do banco. Sacou ali a Mariana. Carol levanta. Jaqueline entra quente. Deu desvio. Deu desvio, hein? Não deu, não. Passe ruim. O ato marcou 22 a 20 agora para o São Caetano. Passe ruim. O levantamento ficou afastado da rede. Jaqueline tentou pegar na mão de alguma bloqueadora. Mas, ao que me parece, não tocou em ninguém. Mais uma jogada difícil. Que passa entre as mãos das bloqueadoras. Mas, não me pareceu o contato, não. Foi direto para fora. 22 a 20 para o São Caetano. Mariana. Carol Boqueque foi na mão de ferro lá no alto. Ponto para a equipe do Osasco. Mas, a Carol Boqueque agora teve uma presença importantíssima ali na rede. Essas bolas, as levantadoras, normalmente vencem. São jogadoras mais habilidosas, com mais recurso. Essa bola não é a altura que determina, não. Nem a força. Essa é a malandragem, é o jeitinho mesmo. Normalmente, as levantadoras têm de sobra. Bola de muita velocidade com a Jusciele. Ela coloca no chão. O passe não estava bom. O levantamento também não. Mas, a Jusciele coloca no chão. 23, 21. Essa é a vantagem do Mauro Graça, ter no banco uma levantadora tão boa como a Ana Maria, né? Como substituta da Fofão. Uma bola de muita ousadia da levantadora que veio do banco de reservas. Flávio Campos, o árbitro, vai autorizar a Jusciele sacar. 23, 21. O Mauro orientou ali a Jusciele onde ela deve sacar. Jaqueline passou. Natália Traquente parou. Marcou o toque na rede da Nath Martins. Quem marcou foi o hábito de baixo, o Marcio Borges. 23, 22. Vamos rever? E tocou. Tocou assim. Bem marcado lá de trás. Aquela toque já virando, voltando pra posição. De repente, não sentiu. Thaís na rede. Tá aí. Camisa número 7 do time de Osasco no lugar da Sassá. Opa, a bola não passa. E o jogo empatado mais uma vez. O erro da Natália Martins. 23 a 23. E a Thaís está na quadra pela eficiência do bloqueio, né Marquinhos? Exatamente. Porque ela tem a mesma altura do que a Sassá, mas é uma jogadora mais eficiente no bloqueio. Teres. Fofão e Sheila de volta. No time de São Caetano. E ela voltou com a Fofão. Ele voltou com a Fofão na rede. É, a Mauro Grácio não quis perder tempo. Como não tem muitas alternativas pra parar o jogo agora, ele volta com suas principais estrelas. Voltou com uma rede de dois agora. Olha aí, Camila Brait. Olha a chance do ponto 24. O ataque é o que acontece. Natália, 24 a 23. O Osasco tomou conta do placar no momento mais importante do segundo set. Perdiu por 22 a 20, 23 a 21. Mas na hora H, a equipe de São Caetano comete falha no ataque com a Natália Martins. E falha na recepção com a Mariana. Jaqueline vai sacar ponto do set pro Osasco. Passe ruim. Deise, o bloqueio em cima dela. Fim de papo. E deu de novo Osasco. 25 a 23. Fez o... Obrigado.